Surpresa! Grandes embalos! Você recebeu o convite mesmo? Recebemos! Convite, gente! Da festa do Fredão! Todo mundo ganhou! E por que essa calma ai gente? Vamos balançar os queridos! As gatas estão todas gosteiadas, ninguém quer ir! É mesmo! Eu não to entendendo esse papo! Olha, ninguém quer nada mais com a gente! Telefonei pra tudo quanto é namorado que nós temos! Gente, isso é do Chacri! Não se comunica, se trumbica! Olha aqui! Olha pra quem eu já liguei! Que nunca falhou! Olha quem não vem! Olha que eu já liguei pra Ana Tanajura, Sueli Maçaneta, Júlia Magnésia, Maria Sacaroli e Teresinha Terereca! Nenhuma dessas! Eu não posso ter isso! Afinal de contas aqui sempre chuveu mulher no pedaço! Ah meu filho, eu acho que nós estamos na época da seca! Porque ninguém, ninguém! Não tem ninguém! Até a Maria Zaroia! Aquela que frita o peixe, com oi no gato, olha! Nem ela! Nem ela! Acho que tá faltando alguma coisa pra vocês assim! Tá faltando swing, tá faltando feeling, balanço! Tá faltando bossa! Se você acha que é bossa, liga! Nem a tua, sabe a Zezé Garrafão? A tua companheira de merda! Nem essa aqui! A Zezé Garrafão! Não! Eu não posso! Eu estou de trauma! Não sei o que é trauma! Eu preciso de ver isso aqui! Deixa eu ver! A Zezé Garrafão! Terezinha Perereca! Essa! Essa! Sempre! Essa! Sempre foi Bicó de Zezú comigo! Alô! Alô! Por favor! Quer chamar a Elizeira de Cocadinha Mole? É! 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 Pera aí! Me levei de uma que essa nunca falhou! A Rita, Rita Zero Hora! Essa não faz! Mas só que ela mora longe! Não dá pra chegar aqui! Você sabe onde é que é a estação de Moça Bonita? Moça Bonita, isso como é? Depois tem Vila Vintém! Vintrejinha! Depois da Vila Vintém chega em Bangu! Bangu! Bora lá! Não! É depois da Rima! Ô turma! Como é que é? Vom bora! Vom bora! Tem uma festa na casa da Alfredo! Eu não vou bora! Vamos trocar o pulmão! Oh! Tão convidado você! Vamo lá cara! Não adianta! Ué! Por que que nós... Ah! Eu já não vi não! Ah! Já sei porque que as mulheres não tão vindo! Já sei! Entrado pra marinha, pra aeronáutica, pra tudo! Não! Não! Não é isso não! É que mudou um cara aí pro lado! Um cara bacana! Sabe como é que é? É uma mulher velha que tá toda em cima dele! O cara é uma opão! Tá! É pão! Mas precisa ficar o piado pra falar isso aí! Explica aí! Quer dizer que é esse cara que tá arrebanhando os gados todinhos aí! É! O caciu! Vamos lá ver isso! Não adianta! Sobe na festa! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Pessoal! Oi! Não falei? Olha lá! Eu te falei! Júlia lá! Olha aí! Rapaz! Mas isso não tá certo! O homem tá quase que na indigestão de mulher e nós aqui em jejum! É! Olha que vem aí! A pavaria maçaneta! Olha! A maçaneta? Olha a intimidade! Olha a intimidade que eu tenho com ela! Olha a intimidade! Alô, Mata! Tudo bem? Eu te enxergo, rapaz! Gostei da intimidade! Foi! Foi! Olha! Viu o cara! Só porque viu o cara! Ah! Vê se te enxerga! Mas que absurdo! Gente! A gente não ir na festa do Alfredão só por causa de mulher? Nenhuma! Essa festa do Alfredão é do imbalo aí, rapaz! A última festa que ele deu começou no São João e acabou no Natal! E teve neve que esticou até a quarta-feira de cedo! Não é fácil não! Isso não vai ficar assim não! Nós vamos lá! Nós vamos... O cara é bonito mesmo, né? Não, rapaz! Fica quieto! Fica quieto! Vamos lá! Vamos! Vamos dar um pau no cara! Vamos lá! Deixa comigo que eu vou lá dar uma cabeçada nele! Não faz isso não! Tu vai fazer o quê? Vou dar uma cabeçada nele! Tu vai furar a barriga do homem, rapaz! Não! Vamos todo mundo! Somos quatro! Não! Somos quatro! Pra quê? Quatro machos pra bater num! Quatro machos! É? Eu falei quatro machos e não ofendi ninguém não! Desse aqui vai eu! Eu vou sozinho! Chega lá vou provocar o cara! Provoco! Ele chama de paiaço! Paiaço! Enfio-lhe a raquete na orelha! Vai lá! Vai fundinho! Ó! Quando ele falar paiaço! Paiaço! Basta! Alô! Benza! Tudo bem Benza! Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem! A provocação aqui tá boa! Ô! Bobalhão! Como é? Tu não fez nada? Ele chamou Bobalhão e não chamou de palhaço! É a mesma coisa cara! É a mesma coisa! Dá o quê? Vai lá! Lata ele! Isso! Dá uma cacetada na cabeça dele! Vai! Pera aí! Se tiver homem aqui vai ter pau! Tá aqui o homem! Tá aqui o pau! Quer saber de uma coisa? Acho que violência não resolve não! Eu também! Então dá um beijo nele! Dá um beijo nele! Vem aqui! Acontece o seguinte! Ele tem uma amizade aí que eu vi outro dia aí! Alô! Alteza! Alteza! Eu me lembro dele desde quando cantava! A vaca de short! Não! Abraça-me forte! Pois era ele! Pois é! O que que vamos fazer? Vem cá! O negócio é o seguinte! Ele tem uns amigos aí que é tudo lutador de Karate que eu conheço ele! Então... A violência não vai adiantar! Agora eu tive uma ideia! Ou... Se funcionar! A gente deve! Vai lá no... Vai! 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 زında! Vai! 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 snapshot! aqui na paguna né? Conheço você de algum lugar, hein? Talvez do cinema, quem sabe. É? Como é que é o nome? Florinda Burcão. É. Quero apresentar aqui, ó, Marina Montini, Maria Fina, Ângela Rojo. Prazer, meu amor. Oi, conhecão, você não vai nos levar a festa do... Não, vou não, meu amor, vou não. Ah, deve ser por causa desses idiotinhas aí. Ó, minha filha idiotinha, eu já te vou. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Menina, nós vamos sozinhas pra festa. Lá, nós vamos encontrar o Antônio Carlos, o Dezé, o Didi e o Zacarias. Deu certo? Foi sim. O que é? O que é que deu certo? Não é nada. O que é que deu certo? Não é que é, Gatão? Vamos lá pra festa do Alfredão? Ô, irmão, não dá não, meu bicho. Eu vou mesmo a gente ficar por aqui. Lá tem muito homem. O negócio é ficar com essas gatinhas. Não, peraí. Vai lá, vai lá. Vai lá.